Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta sexta-feira, 16 de junho, em Tapes, um homem comandado de prisão. Segundo informações, o indivíduo estava como passageiro de um ônibus fretado pela prefeitura. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, que realizava um policiamento na BR-116, abordaram um ônibus que havia saído da cidade de Tapes e se deslocava em direção à capital. Durante a fiscalização dos passageiros, verificaram que um deles, um homem de 36 anos, era procurado pela justiça para cumprir pena por atentado violento ao pudor. Ele foi condenado por ter abusado de uma mulher com problemas mentais em 2005. O preso, que também possuía antecedentes por furto, foi encaminhado para a área jurídica local e, posteriormente, para o presídio para iniciar o cumprimento de sua pena.